Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. As eleições para a presidência da OAB se aproximam e a sociedade piauiense anseia por uma boa representatividade nos cargos de liderança do Estado. A missão de representar uma classe como a dos advogados é digna de um líder e requer grande sensibilidade e responsabilidade, pois tal profissão é indispensável ao cumprimento da justiça. O Líder Piauí traz hoje um especial sobre a trajetória de vida dos candidatos à presidência da OAB, Chico Lucas e Sigifroy Moreno, que fizeram dos seus sonhos um objetivo de vida e não é à toa que se consolidaram como profissionais renomados. Filho de comerciante e professora, o jovem advogado Chico Lucas, de 31 anos, sempre lutou pelo que sonhou e buscou nos estudos o caminho para atingir seus objetivos. Para realizar o sonho de ser advogado, Chico Lucas estudou em mais de 10 escolas até conseguir uma bolsa de estudo no Instituto Dom Barreto, onde foi por monitor de outros alunos ainda no segundo ano escolar. Aos 16 anos, passou em primeiro lugar no vestibular para a medicina da UESP, mas não desistiu de ser advogado. E no ano seguinte, fez vestibular para a Direito, onde tirou o primeiro lugar na UESP, Universidade Estadual do Piauí, e segundo lugar na UFP, a Universidade Federal do Piauí. Aos 19 anos e ainda estudante do curso de Direito, Chico Lucas passou no concurso para Policial Rodoviário Federal, em 2007. Passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ficando em segundo lugar em todo o Brasil. Com 25 anos, Chico tomou posse como o mais jovem procurador do Estado do Piauí. E com 28 anos, foi eleito a presidente da Associação Piauiense de Procuradores do Estado. Chico Lucas tem duas filhas, Anabel e Maria Elis, e é casado com a advogada Ruthiene Veloso. E é com Chico Lucas que eu converso agora. Bom dia, Chico. Bom dia, Mazulo. Tudo bem? Bom dia, telespectadores. Seja muito bem-vindo ao Líder Piauí, o Líder Piauí especial da OAB. Aqui nós vamos conversar um pouco, não apenas por esse processo eleitoral que você está passando, mas também um pouco da tua vida. Chico, normalmente a vida de qualquer um de nós foi forjada lá na infância. Eu quero buscar um pouquinho aí da tua história, da tua trajetória, lá na tua infância. Você cresceu na cidade que nasceu ou você já veio quando criança para Terezina? Qual foi a idade que você chegou aqui? Não, eu cheguei em Terezina ainda bebê. Eu nasci em Pedro II, mas minha mãe, por ser professora da Rede Municipal de Ensino, terminou o pedagógico, veio ser professora, então a gente acabou desenvolvendo toda a nossa infância, adolescência e vida adulta em Terezina. Em Terezina. Você consegue lembrar dessa época de criança, se você já conseguia mostrar às pessoas, seus amigos, esse traço de liderança que você tem hoje? Foi uma criança muito feliz, eu tive uma infância muito boa, eu e minha irmã, a Camila. Nós convivemos com pais amorosos. O meu pai era uma pessoa muito preocupada com a questão da educação, sempre se preocupou em exigir que nós estudássemos. A minha mãe é uma professora da Rede Municipal de Ensino, uma pessoa de uma alma maravilhosa, um coração muito grande. O que eu sempre me preocupei, Mazulo, foi me relacionar muito bem com as pessoas. Eu acho que o mais importante foi esse convívio, eu sempre fui uma pessoa que tive muitos amigos, por onde passei as amizades sempre foram o ponto forte, eu sempre privilegiei as relações, tanto no colégio como na vizinhança. Por onde passei, fiz muitos amigos. Acho que tem uma juventude, tem uma questão da idade, colocam 31 anos, mas o número de amigos que fiz ao longo da vida é sinal de que as pessoas têm um carinho, e eu tenho um carinho por todas essas pessoas, porque todas foram importantes e aí foi construindo esse nosso papel. A gente foi aprendendo com pessoas mais experientes, que nos trouxeram lições de vida, também convivemos com pessoas. Olha, muitas pessoas passaram na nossa vida que foram muito importantes. Uma que a gente vai mencionar aqui, que eu acho que foi fantástica, foi o professor Marcílio. Como o senhor colocou aqui, antes de nós começarmos o programa, de lideranças no Piauí. E ele pegou um colégio no estado pobre como o piauiense, o estado da federação que é esquecido, e construiu uma trajetória de sucesso na educação, e transformou esse colégio pequeno num dos maiores colégios do país, que é o Instituto Dom Barreto. Como eu estudei em vários colégios ao longo da vida, eu sempre tive o sonho de estudar no Dom Barreto. Eu tinha amigas, eu tinha parentes que trabalhavam lá, a professora Cecília e a Silmara. E eu sempre nutri esse sonho de estudar, porque colocava que o Dom Barreto é muito difícil, o Dom Barreto prepara muito a pessoa, e eu fui lá pedir ao professor Marcílio, eu tinha 14 anos, e disse, professor Marcílio, me disseram que aqui é o colégio mais difícil de Teresina, e eu quero estudar aqui, infelizmente eu não tenho condições de pagar. E ele percebendo que a gente tinha essa vontade, e como eu fui lá sozinho, porque minha mãe não ia, não ia, sabia como as coisas funcionam. Lá é um colégio, é uma instituição filantrópica, mas precisa... Ora, ele precisa manter os custos, sem dúvida. Mas ele acreditou no nosso potencial, pediu lá para que eu fizesse uma prova, não fui nem bem nessa prova, porque era muito difícil, mas ele acreditou, ele disse, olha, vou lhe dar uma oportunidade, e me perguntou o que é que eu queria ser, eu disse, olha, quero ser advogado. Aí ele sorriu, até disse que tinha ex-alunos advogados, e eu consegui depois um estágio, aí a gente ficou muito feliz, era segundo ano do ensino médio. Então, ele me deu essa oportunidade, e ali eu vi que para você ser líder, você tem que acreditar num sonho, ele acreditou num sonho de transformar o Dom Barreto em uma das mais importantes instituições de ensino, mas também tem que acreditar nas pessoas que também sonham esse sonho. Sem dúvida. E ele acreditou, quando eu fui fazer o pedido, ele disse, olha aqui, vou dar oportunidade para esse garoto que está chegando aqui. E eu acho que não decepcionei, porque depois ele me deu o emprego de monitor e de professor. Fui professor no Madre Maria Vilac, que é uma instituição que ele mantém para as pessoas, para as crianças carentes. Além disso, fui monitor no Dom Barreto. Fui pai muito cedo e tive que enveredar por outros caminhos, procurar estabilidade, e por isso fiz o concurso da Polícia Rodoviária. Mas se não, tenho certeza que o vínculo profissional eu manteria até hoje e mantenho afetivo. Então, ele é uma liderança que eu vejo... Talvez serviu aí de referência para você ao longo da sua trajetória. Serviu, porque ele tinha uma frase que era muito interessante. Todos do Dom Barreto lembram muito dessa frase, que em todos os trabalhos, todos os materiais, todos os boletins, ele tem essa frase. Estar na média não é aceitável. E nós tínhamos dificuldade de nos manter na média. Sim. Porque a média do Dom Barreto era uma média elevada e o padrão eles exigiam muito. Então, ele sempre foi uma pessoa que não se acostumou com a mediocridade, a média. Ele sempre exigiu e ele sempre acreditou que as pessoas poderiam contribuir muito mais. Você consegue lembrar eventos da tua vida em que isso se fez presente de fato? Com ações, onde você percebeu que você iria apenas cumprir a média e foi lá e deu a volta por cima e deu talvez um upgrade no que você estava fazendo? Olha, em tudo que a gente faz, a gente tem que estar sempre motivado em encarar isso como um desafio. Sim. Essa caminhada, Mazulo, da própria eleição da ordem, foi um ponto onde eu peguei essa inspiração não só dele e de outras pessoas, porque nós sempre fomos desafiados e as pessoas não acreditavam que nós conseguiríamos trilhar esse caminho. Sim. E nós mostramos que poderíamos trilhar esse caminho, trilhamos, conseguimos mobilizar os advogados, conseguimos mostrar que a OAB poderia fazer um trabalho melhor. Então, esse foi um ponto onde a gente ficar na média, era ficar na zona de conforto, não foi uma opção. A opção que nós pegamos foi continuar no nosso caminho, continuar enveredando, continuar lutando para uma instituição melhor. De onde que vem esse sonho de ser advogado? Porque eu acho que a ferramenta do advogado são as relações humanas. Eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de conversar. Então, eu sempre fui muito conversador. Na sala de aula eu conversava muito. Quando eu era mais jovem, minha mãe e meu pai disseram, não aguento esse menino, conversa demais. Então, por conversar muito, por gostar de contar histórias, fiz o vestibular para a história, adoro ler biografias, adoro ler história, os grandes nomes, as grandes pessoas, os grandes exemplos de vida, grandes caminhadas. Então, por gostar de gente, nós temos várias profissões que elas se relacionam com as pessoas. Na verdade, as profissões, elas abarcam o ser humano sobre algum viés, sobre algum enfoque. Mas como aqui no nosso estado, nós temos que enveredar, geralmente, por carreiras que são mais tradicionais, das carreiras em que a questão humana, principalmente no que diz respeito às relações interpessoais, é mais forte, é o direito. Então, eu sempre pensei, vou ser advogado, quero ser advogado. Quando eu fui pedir lá para o Somacílio para entrar, Andor Marreto, eu já disse, quero ser advogado. Já tinha esse foco de ser advogado. Ele até me incentivou a fazer o vestibular para a medicina, fiz no segundo ano, fui aprovado. A minha família não tem médicos, não tem nenhum médico na minha família. Sofri aquela pressão, mas como eu tinha a convicção de que a minha vocação era a advocacia, eu disse, relutei, falei para os meus pais, para os meus avós, e eles foram muito compreensivos e disseram, se o seu sonho é ser advogado, procure trilhar esse caminho e, felizmente, eu fiz essa opção, hoje estou um advogado, me sinto realizado e me sinto muito mais realizado, porque hoje luto numa disputa para representar todos os colegas e representá-los, desejo de representá-los com muita dignidade, muita audivez e independência. Nosso objetivo no líder piauí, Chico Lucas, é mostrar ao piauiense a possibilidade também dele sonhar, dele almejar melhorar de vida, dele buscar também realizar o sonho. A liderança em si, qual é a principal característica do líder Chico Lucas? Olha, a principal característica que eu vejo é a minha obstinação. Eu sou uma pessoa determinada, focada. Quando eu trilho um objetivo na minha vida, eu vou e luto para que esse objetivo se transforme em realidade. Sempre foi assim. Então, eu acho que, quando você traça um objetivo, primeiro a gente tem que ter uma coisa muito clara na minha visão, Mazula. A gente não pode traçar objetivos que sejam, por exemplo, ganhar dinheiro. Eu acho que isso não é um objetivo de vida. Ou ter sucesso profissional, no sentido de as outras pessoas verem o cara com o carrão. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter objetivos que sejam engrandecedores. Eu tinha um objetivo que era ser um profissional respeitado. Então, eu trilhei esse objetivo. Para isso, eu pensei, tenho que ser uma pessoa proba, honesta, respeitar as relações, porque a longo prazo, isso vai fazer com que no mercado, e entre os advogados e os profissionais do direito, você goze do respeito. Felizmente, eu consegui até agora e espero manter essa linha de uma advocacia dignificante, uma advocacia séria, comprometida. Mas o que eu vejo é que você tem que acreditar naquilo que você traçou. E, muito mais importante, é não se afastar do seu caminho. Na caminhada, você não se perder com, vamos dizer assim, com acessórios que vêm roubar a sua atenção. Então, nessa caminhada, por exemplo, da eleição, diariamente a gente recebe notícias, por exemplo, existem fuxicos, fofocas, ataques, que são coisas negativas. Só que essas coisas negativas, elas não podem interferir no seu bom senso, no seu raciocínio, no que é importante. Então, eu sempre planejo o dia 21, o dia das eleições. Eu sempre planejo as ações que iremos tomar ao longo e à frente da gestão da ordem. E não perco tempo com o que eu acho que é menos importante, com aquilo que não agrega. Então, eu acho que essa é uma qualidade que eu consigo ter, que é essa determinação, esse foco e essa obstinação. E esses valores você adquiriu de quem? Olha, eu adquiri dos meus familiares. Eu tenho um exemplo de vida dos meus avós, paternos e maternos. São pessoas simples, que construíram uma história, construíram famílias lindas. E essas famílias foram construídas nesse exemplo. São pessoas que sempre primaram por honrar as relações e sempre respeitar aquilo que foi acordado. Sempre respeitar aquilo que foi dito, a palavra. Então, eu sempre primei para que isso fosse o mais importante. A minha palavra tivesse o respeito, o peso. E isso foi a principal lição que eu ganhei na minha vida, dos meus familiares. Além disso, eu acho que você tem que tirar exemplos de outras experiências de vida. É a história de que você aprende pelo amor, pela dor, pela experiência. E eu acho que a experiência é muito importante. Então, ler muito, você observar outros exemplos de liderança, os caminhos, os acertos e os erros. E isso foi o que a gente foi fazendo ao longo da nossa caminhada. Tanto profissional como pessoal também. A gente tem que ter essa atenção, esse foco. E principalmente, Mazulo, respeito. Respeito pelo outro. Quando você respeita, eu acho que as pessoas também lhe respeitam. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. É uma expressidade. Eu acho que para você construir a liderança, você tem que ter duas coisas. Primeiro, servir mais do que ser servido. Nós temos hoje, por exemplo, uma grande liderança, independente da matiz religiosa, da opção religiosa, que é o Papa Francisco. Sim. E ele mostrou, primeiro, escolhendo o nome, Francisco. É um Papa que está seguindo a tradição franciscana, apesar de ser jesuíta. Sim. Além disso, ele mostrou que a igreja precisava voltar a servir as pessoas. Ele vem quebrando o paradigma a todo instante. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que a liderança tem que ter. Ela tem que ter noção de que, ao longo da caminhada, ela vai ter que servir as pessoas que estão esperando a sua liderança. Não se servir da posição, não se servir daquele momento ou daquela instituição que você está à frente. O segundo ponto que eu acho importante é o sentimento de lealdade, sentimento de grupo. Então, se você quer ser líder de um grupo, não estou dizendo um grupo de pessoas, mas grupo dos advogados, ou dos piauienses, ou dos brasileiros, ou da raça humana, como, por exemplo, o Papa quer conquistar mais adeptos, mais fiéis. Todas as religiões levam isso. Então, você tem que ter esse sentimento. Quais são os valores que impregnam aquelas relações daquele grupo? E a gente tem essa preocupação de trabalhar sobre esses dois pontos. Servir e ser leal aos valores que impregnam aquele grupo, aquelas relações humanas. Perfeito. Vamos entrar, então, na questão do processo sucessório da ordem. Quero conversar com você um pouquinho sobre todo esse processo, o que você está aí planejando ao assumir a presidência da OAB, caso você seja efetivado. Mas isso eu quero que você responda daqui a pouco, depois do nosso break. Vamos a um intervalo comercial. Você que está nos assistindo aí, continua com a gente. Daqui a pouco eu volto com o Chico Lucas, candidato a presidente da OAB, secção Piauí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho